Bom dia, bom dia, bom dia, nove horas da manhã e sete minutos, horário oficial de Brasília, dia vinte e quatro de setembro do ano de dois mil e vinte e um, o tempo não para, o único vinte e quatro de setembro do ano de dois mil e vinte e um da história da humanidade está entrando no ar aí ao vivo e a cores para todo o planeta Terra, mais uma live do nosso querido Ponto de Virada, a live que vai transformar completamente quem você é e consequentemente transformar aí a história do filme da sua vida, hoje inclusive nós vamos falar sobre isso, hoje nós vamos interromper o filme da história da sua vida, olha que coisa louca, hoje nós vamos determinar que será o dia do corta, o dia do corta, hoje nós interromperemos o filme da nossa vida, a princípio interromperemos o filme da história história de nossas vidas como nós vínhamos trazendo ele até o presente momento, o que é a representação do filme de nossas vidas? Nada mais do que um estado de consciência pessoal, nada mais do que a forma como nós nos conscientizamos de quem nós somos no presente momento, a partir do momento em que alteramos o nosso estado de consciência, a partir do momento em que nós mudamos conscientemente quem nós somos para quem nós queremos nos tornar, para quem nós queremos ser, nós estamos então reescrevendo, ou seja, recomeçando a história do filme de nossas vidas e é esse o trabalho que nós vamos fazer hoje no dia 24 de setembro de 2021, é esse aí o trabalho que nós vamos fazer hoje, nós vamos reconfigurar nossas consciências, vamos reprogramarmos-nos mentalmente para que nós possamos nos tornar, não um reflexo daquilo que nós somos hoje, mas sim aquilo que nós almejamos nos tornar, aquilo que nossos coraçõezinhos estão pedindo para que nós nos tornemos aquilo que nossa alminha está clamando para que nós nos transformemos e assim nós mudando nossa consciência, nosso estado consciente de ser, nós alteramos completamente o rumo da história de nossas vidas, por isso que hoje eu vou gritar bem forte aqui com vocês, corta, acabou esse filme que nós estávamos contando até agora e a partir de hoje uma nova história começará, todo dia nós temos aí a oportunidade de recomeçarmos a nossa história, todo dia nós temos a oportunidade de nos recriarmos nossa consciência pessoal, recriarmos nossa consciência pessoal para que nós possamos aí sim contar uma nova história, nos tornar ou fortalecer quem nós gostaríamos de ser mais em confluência com os nossos sonhos, mais em confluência com os nossos mais profundos desejos, através do momento em que ativamos esta consciência interna, um desdobramento maravilhoso se sucede na história da sua vida, olha que interessante, tudo a natureza nos ensina e nós já aprendemos isso, tudo vem de dentro para fora, tudo vem em incorrência da forma como você se conscientiza a respeito de quem você é e a respeito daquilo que lhe acontece, alterando o seu estado de consciência você altera então o influxo daquilo que vai ocorrer que vai se desdobrar na sua vida, ou seja, nós ativamos a nossa potência divina, nós ativamos a nossa parte divina, nós saímos do atoleiro, saímos aí dos, dos, das areias movediças que nós estamos nos encalacrando no correr do tempo justamente por não conseguirmos gerar uma consciência maior de que nós não somos exatamente o que estamos vivenciando nesse momento, mas isso é simplesmente uma consequência, isso é simplesmente uma condição que foi gerada no correr de anos, ou seja, até agora nós estávamos contando aí um filme de nossas histórias e esse filme ele está sendo vivenciado nesse presente momento, porém, esse filme foi criado e gerado lá atrás e você não precisa mais viver as condições que você estabeleceu consciente ou inconscientemente para você lá atrás, você pode a partir de agora conscientemente criar uma nova história gerando uma diferenciação na sua consciência de quem você quer se tornar, de quem você quer ser, de que vida você quer gerar para você, é algo absolutamente fantástico, maravilhoso, o dia do corta é sempre um dia muito bom e muito gostoso na história de nossas vidas, porque é o dia justamente em que nós nos propomos a dar um verdadeiro ponto de virada na história do filme de nossas vidas, então escuta direitinho aí com amor e com carinho o seu diretor que hoje nós vamos trabalhar quem nós gostaríamos de ser e qual história nós gostaríamos de contar para as nossas vidas, absorvendo isso como verdades conscientes, simplesmente você está aí trabalhando para que o filme de sua vida amanhã seja exatamente correlacionado com a forma como você se sente agora, hoje, conscientemente com a forma como você se sente agora e em acordo também com a sua consciência sobre quem você gostaria de se tornar, ou seja, o sofrimento, a dor, as angústias, tudo isso na verdade não passa de um reflexo daquilo que nós criamos para nós até agora, está na hora de criarmos algo maravilhoso para as nossas vidas, está na hora de nós mudarmos a nossa história, está na hora de nós criarmos algo que esteja em decorrência com os desejos mais profundos do seu coração, está na hora de você explodir de amor nesta terra e parar de ficar vivendo as consequências de um passado que você não quer mais viver na sua vida, está na hora de recomeçarmos, recontarmos nossa história do ponto zero, a partir de agora, a partir de hoje, você se imbui de uma nova consciência, de uma nova perspectiva para a história da sua vida e assim você terá desdobramentos absolutamente incríveis no correr do filme da sua vida então se segura legal na cadeira aí que hoje nós vamos esquentar o jogo bom dia a todos, 9 horas e 15 minutos, muito obrigado aí pela presença de todos vocês vamos cair para dentro, vamos cair para dentro e vamos partir para dentro dessa história que ela é realmente muito gostosa e muito boa o dia do corta geralmente é um dia muito proveitoso bom dia Sandrinha Chagas, muito obrigado pela sua presença Paula Criciúma, bom dia com alegria Marcinha Tricologia, bom dia eu sou Flávia Fonseca, bom dia Flávia muito obrigado aí pela sua presença Cris Gomes, bom dia Nancy Trigo, bom dia Patrícia Boscaiano, bom dia Dailene Rodrigues, bom dia Ana Paula Nascimento bom dia meu desse dia de todos Sim, Marcinha, muito obrigado bom dia a todos nós Dailene, bom dia Ana Paula, bom dia Rosene, bom dia Dolce Vita Fotografia, bom dia bom dia Garotinho, sextou sextou é o dia do chega é agora que nós vamos dar um interrompa um corta no filme da nossa vida Dolce Vita, bom dia Ângela Santiago, bom dia muito obrigado pela sua presença bom dia família do Ponto de Virada Conceição bom dia minha querida Conceição muito obrigado pela sua presença Luaninha, bom dia Jorge César Ator, bom dia Elzinha da Silva, bom dia Carol Deias Cunha, bom dia bom dia Ângela, muito obrigado aí pela sua presença pelo seu carinho as flores e o coração muito obrigado Ivone Gomes, bom dia bom te ver minha nova história sou eu perfeito Elzinha sua nova consciência é sua nova história quando nós estabelecemos uma nova consciência de quem nós somos e de quem nós queremos ser a partir desse momento nós estamos recriando a nossa nova história nós não somos as circunstâncias externas de nossa vida somos aquilo que criamos e que geramos dentro de cada um de nós é isso que vai incorrer nos desdobramentos de sua história e de sua vida quando nós estabelecemos dentro de nós a potência das emoções geradas por uma nova consciência sobre quem nós queremos ser que esteja em acordo com os nossos mais graciosos sonhos aí sim nós começamos a gerar um desdobramento absolutamente fantástico e maravilhoso para a história de nossas vidas então hoje é o dia em que nós nos desprendemos de um passado de circunstâncias, condições e acontecimentos que já não nos servem mais para nada limpemos a área vamos fazer um faxinão na nossa consciência e estabelecer aí uma nova perspectiva para cada um de nós e isso vai fazer com que você abra expanda o seu potencial amoroso isso vai fazer com que você expanda as suas habilidades, os seus talentos as suas vontades gerando em você uma potencial emoção de amor é isso que eu chamo literalmente de explodirmos de amor nesta terra vamos que vamos chegue sorrindo bom dia bom dia Sávio Lima e Abadabadu bom dia Tereza Borte bom dia Paulinha Calhau muito obrigado pela sua presença Sandrinha bom dia Irene Pereira bom dia Ilane Buque Carvalho bom dia Helena Bucarubi bom dia bom dia Sávio Rônia Barreto bom dia muito obrigado aí pela sua presença Rita Giordana bom dia Prim 2012 bom dia bom dia Rônia bom dia da Freire bom dia o filme da vítima não é sucesso de público não mas eu ai mas a minha vida ai mas é tudo difícil ai mas eu não consigo ninguém suportaria assistir um filme uma história como essa nem você mesmo né então o filme em que nós nos reerguemos o filme em que nós nos levantamos o filme em que nós buscamos dentro de nós os maiores valores de nossas essências o filme em que nós buscamos dentro de cada um de nós os nossos melhores sentimentos as nossas melhores emoções essenciais em que nós nos resgatamos através de uma atitude potencial de amor para com nós mesmos esse filme é espetacular esse é sucesso de público de crítica e ganha muitos prêmios não só no Brasil como no mundo todo é o filme que você entende que você tem um potencial dentro de você pra simplesmente rasgar esse planeta terra ao meio de tantas coisas absolutamente maravilhosas e incríveis que você pode fazer bastando você se conscientizar de quem você gostaria de ser nos seus mais lindos sonhos e partir pra dentro partir pra dentro não gastemos energia à toa gerando pra nós aí uma conscientização do quanto as coisas são difíceis ruins negativas porque isso era o filme da sua história lá atrás o que será o filme da sua vida a partir de hoje o que será o filme da sua vida amanhã um dia espetacular um dia maravilhoso em que coisas absolutamente incríveis vão acontecer na sua vida como será o seu mês que vem como será o seu ano que vem aonde você estará o que você estará fazendo como você gostaria que estivesse a história da sua vida aonde você vai estar quicando e explodindo de amor nessa terra a partir do ano que vem é isso que nós vamos criando e gerando dentro de cada um de nós que vai potencializando nossas melhores emoções nossas expectativas mais amorosas mais esperançosas mais repletas de coragem de fé de alegria de felicidade e é isso que vai fazer vocês rasgarem a casca da semente gerarem as raízes necessárias para que todos possam se tornar lindas flores lindas árvores que gerarão frutos absolutamente incríveis e maravilhosos olha que bacana vamos que vamos Deusa Lopes bom dia Kátia Cristina bom dia Renatinha bom dia mãe da Luna Gê Anderson bom dia Gê Anderson Fábio 07 bom dia Aline Rodovalho bom dia bom dia Nepomuceno Francisco bom dia Francisco muito obrigado aí pela sua presença Sandrinha de Goiânia um beijo para todos Irene de Natal um beijo aí para todos André Matos meu irmão um beijo aí para você Saimoredes bom dia muito obrigado pela sua presença Clédo Curinha oficial bom dia Tereza Vorte bom dia soltando fogos de artifício se não for assim não vale a pena pode ter certeza é de dentro para fora as coisas mudam na nossa história é de dentro para fora que nós mudamos a nossa história é de dentro para fora que nós geramos as incorrências mais positivas na história na história de nossas vidas é quando nos acendemos é quando nós geramos dentro de nós esta potência iluminada de amor de vontade de alegria de felicidade é que as coisas vão se quebrando dentro aí que estão nos cercando nos impedindo nossos medos receios nossas angústias nossas preocupações nada disso vai te ajudar a quebrar aí as dificuldades que você porventura vem estar vivendo na sua vida mas a potência interna de alegria de felicidade de amor pela sua nova consciência exagerada da pessoa que você quer se tornar da pessoa que sua essência sabe que você é e aí sim nós vamos quebrando essas cascas adquiridas no correr de nossas vidas vamos rasgar com esse negócio todo de uma vez vamos arrebentar com isso tudo de uma vez quebrar e explodir esta gaiola que nos prende aí em circunstâncias e condições que nós não queremos viver não gostamos de viver e assim nós poderemos voar livres como passarinhos nesta terra vamos que vamos perdão bom dia Saimor Edis bom dia Frida muito obrigado aí pela sua presença Paula Calhau bom dia suas palavras são edificadoras vambora Paulinha vamos junto rasgar o coco Fridinha bom dia bom dia vamos que vamos Fábio Cartum bom dia bom dia Conceição Claudete Santos muito obrigado Marcinha Temes Rock bom dia Taizinha Iavoroski bom dia Deia Pacheco bom dia Pedro Boscaiano filho da Patrícia um abraço meu irmãozinho muito obrigado pela sua presença Enir Inácio bom dia Janis Mará Moreno bom dia Royaron bom dia bom dia Fábio Cartum Ellen Janine bom dia Ellen muito obrigado aí pela sua presença Kael Benício bom dia Julino Vaz bom dia Julino Vaz M Santos Vanda bom dia Vandinha Kael Benício olá Kael um beijo pra você meu irmão vamos que vamos o vídeo de hoje tá lindo parabéns muito obrigado Paula Criciúma hoje é sobre o espelho da sua vida né como nós aí vamos alimentando né os aquilo que nós plantamos no nosso passado é um vídeo que faz alusão aí a novela que eu dirigi em 2018 2017 o espelho da vida né e ela tem aí um significado muito bacana pra nós na correlação de quem nós somos hoje com o nosso passado por isso que é importante hoje o dia do corta pra que a gente recrie o nosso futuro afinal de contas não é quem vive de passado é museu é ou não é R Leopoldino bom dia Fábio Lopes bom dia bom dia Elvira Helena Babi Xavier bom dia os vídeos do Instagram estão um espetáculo muito obrigado Paula Criciúma cheguei muito bom dia a todos queridos grata Pedro muito grata mesmo sinto cada vez mais essa virada de roteiro da minha vida é isso aí Elvirinha amanhã mês que vem você não tá nem se lembrando mais que você passou nesses encalacros todos pelo contrário você vai tá explodindo de amor de felicidade de alegria nessa vida porque é de dentro de nós que nós explodimos com as condições e as circunstâncias que nós estamos vivendo se nós mergulharmos na areia movediça das nossas circunstâncias e condições atuais continuaremos vivendo as condições estabelecidas pelos nossos pensamentos e nossos sentimentos do passado ou seja estaremos ainda vivendo os nossos filmes antigos chega dia 24 de setembro já acabou aquela história já vivemos aquele filme já pagamos o preço das circunstâncias atuais acabou chega corta vamos começar um novo filme vamos começar uma nova história vamos começar aí a ter uma nova consciência sobre quem nós queremos ser o que nós queremos fazer como nós queremos viver mergulhar para dentro dessa nova consciência mergulhar para dentro dessa nova história e aí sim nós seremos a causa de consequências maravilhosas de ocorrências espetaculares nas nossas vidas é assim que funciona gente perdão não fui eu que inventei isso isso é uma lei universal como a semente brota e gera flor da mesma forma aquilo que nós geramos dentro de nós geram as consequências de nossa história e de nossa vida é só observar a natureza e você vai entender a ciência por trás dessa dessa verdade desta lei né que rege as nossas vidas é tudo de dentro para fora conforme você criar uma consciência presente sobre quem você quer ser sobre o que você quer viver e trabalhar essa consciência para que ela se torne a cada dia mais firme mais parte do seu ser aí sim nós estaremos rasgando a história passada estaremos recriando um novo filme para a história de nossas vidas olha que maravilha onde tudo pode ser diferente onde tudo pode mudar onde você pode viver uma história completamente diferente da história que você está vivendo hoje André Lima bom dia Edson Enzo meu sócio de Carrancas bom dia Edson 13 Sinal Jog bom dia bom dia Andréia bom dia Edson Ivone bom dia comecei os 10 dias aí Andréia parabéns show de bola maravilha Andréia um beijo para você em vitória Bárbara Reis bom dia Débora Lima bom dia explode coração Ilani perfeito um ótimo dia para vocês valeu Andréia muito obrigado Pedro Obrigado eu te amo de ontem é maravilhoso e faz milagres ontem até o adormecer recitei ele mentalmente dormi muito bem sem precisar tomar remédios aí garoto Sávio Lima partiu para dentro é isso aí meu velho muito bem Sápio só depende de nós querermos só depende de nós intencionarmos você usar uma oração tão simples e tão gostosa quanto aquela de ontem trabalhando ela o dia inteiro olha como é que nós já nos pomos num outro estado olha como é que nós já estamos recriando quem nós somos ou seja vivenciamos muitas vezes quem nós nos tornamos por muito tempo ou por falta de conhecimento ou simplesmente porque nós não temos ainda aí as intenções verdadeiras para a mudança né então parabéns Sávio muito muito legal fico muito feliz hoje estou na correria da vitória fiquem com Deus valeu Andréa vai com tudo minha filha explode de amor nessa terra aí Eilane Pires bom dia Cláudia bom dia bom dia Lipeixoto Terezinha Borte bom dia espelho da vida não perdia eu também não Lipeixoto acabei tendo que ver tudo trabalhava lá Ana Bia bom dia precisava dessa live sobre viver no passado lembra que eu te pedi sim eu acho que lembro mas se você quiser me relembrar aí vai valer a pena Silvinha Kets bom dia Naninha 64 bom dia Silveiras Chefel bom dia funciona assim eu estou sentindo na pele é bom demais aí chega sorrindo boa garota Cristiane Salles Luísa Costa Claudinha professora bom dia você usa uma didática tão maravilhosa sua mensagem fica clara muito obrigado Déia fico muito feliz de poder ajudar aí Wanda só estou ficando viciada você que suas palavras consegue fazer sentir leve e tranquila valeu Vandinha show de bola vamos cair pra dentro bom dia com muito amor e alegrias obrigado Claudinha vamos com tudo muito obrigado Vandinha pelo seu carinho Roseninho um beijo pra você Cosme Cotonete seja muito bem-vindo meu garoto então como é que nós fazemos aí em primeiro lugar deixa eu deixar a live aberta aí pra quem estiver precisando pra quem estiver com algum alguma questão profunda aí batendo no seu coração pra quem estiver animado ou animada de botar pra fora alguma questão ou angustiado angustiada e quiser tirar um peso do coração é só botar aí Pedro me ajuda bota nos comentários Pedro me ajuda eu te chamo pra dentro da live a live está aberta pra quem precisar pra quem quiser pra quem tiver que tocar aí alguma questão que queira ou resolver ou ajudar a resolver ou simplesmente tirar alguma dúvida enfim ter alguma algum tipo aí de troca pra você poder tirar alguma dúvida de algo que eu tenha falado por aqui que de repente você queira um aprofundamento maior tá então é só botar Pedro me ajuda a live está aberta quem quiser chegar pode chegar não tem problema não tá feliz de participar dos 28 dias de transformação recebi ontem o presente da confirmação aí Claudinha amanhã nós começaremos nossas aulas amanhã nós vamos partir pra dentro aí das nossas aulas pode ter certeza nós vamos em 28 dias mudar completamente aí quem nós somos e consequentemente transformar nossas histórias muito agradecida eu que te agradeço Claudinha pela confiança pra que eu te ajude a dirigir aí o filme da história da sua vida né nesses 28 dias nós vamos realmente né fazer uma bela despedida de nossos passados uma bela despedida de quem nós já fomos pra que nós possamos construir uma nova consciência de quem nós queremos nos tornar e é sobre isso que eu vou abordar aqui é sobre isso que nós vamos conversar aqui Olá Bruninho Braga seja bem vindo muito obrigado aí pela sua presença então o que que acontece tal qual os atores né geram uma consciência de quem eles são na hora que vão interpretar seus personagens né atores e atrizes quando se imbuem de uma consciência diferente sobre quem eles são nós também podemos fazer a mesma coisa não só podemos como devemos fazer a mesma coisa porque nós ficamos vivendo na consequência consciente de quem nós nos tornamos até aí tudo bem né ok nós viemos tocando nossas vidas vivemos experiências e nossos conhecimentos ainda não estavam tão ampliados no intuito de termos a certeza que uma nova consciência dentro de cada um de nós nos transforma em novas pessoas novas pessoas contam histórias diferentes das histórias que vieram contando para suas vidas até agora até o presente momento dentro de cada um de nós existe um sonho uma intenção latente uma uma expectativa de felicidade amorosa está dentro de cada um de nós isso existe às vezes de forma mais submersa vamos dizer assim por conta dos anos né em que nós fomos submergindo essas coisas ou da falta de conexão que temos a nossa essência né ou seja vivemos muito centrados em nossas mentes e assim nós perdemos a conexão com essa intenção da felicidade do amor e dentro de você nós existe uma sabedoria muito clara do que você gostaria de fazer que ia te deixar explodindo de amor nesta terra o que você gostaria de ser que ia te deixar explodindo de amor nesta terra o que você gostaria de realizar como você gostaria que fosse a história da sua vida que ia te deixar absolutamente repleta repleto de felicidade de amor você tem isso dentro de você todos nós temos esses sonhos todos nós temos esta chama vamos dizer assim latente dentro de cada um de nós porém isso vai ficando meio que perdido no correr do tempo na confusão dos nossos dias dos nossos dias e nas nossas vivências as circunstâncias e aos momentos atuais que nos encontramos nós simplesmente esquecemos nós ignoramos aquilo que está dentro de cada um de nós e que vai nos fortalecer no intuito de nós buscarmos aquelas coisas ou uma consciência de ser pessoas diferentes que explodiriam de amor nesta terra você sabe lá no teu fundo você sabe quem você gostaria de ser o que você gostaria de fazer quais são as coisas incríveis e maravilhosas que você gostaria de que acontecesse em sua vida no fundo lá dentro você sabe você tem a plena consciência disso porém você não deixou que esta consciência interna sobressaísse aos teus pensamentos a tua consciência maior então você acaba se tornando consciente ou inconscientemente uma consequência das coisas antecedentes que não lhe agradaram que não lhe deixaram satisfeita que não lhe deixaram feliz e entendeu de forma errônea infelizmente que essas condições elas eram fechadas ou seja eu não tenho condição de mudar isso minha história é essa minha vida é assim e eu que lide com esta lixarada toda que eu criei para minha vida ou que a vida criou para mim né na verdade nós não devemos de forma nenhuma ficarmos aterrados a esse tipo de consciência que não representa a verdade da nossa existência a verdade da nossa existência é se você cria uma consciência de quem você quer se tornar do que você quer realizar dos sonhos que você gostaria de realizar das coisas incríveis e maravilhosas que você gostaria que acontecesse em sua vida a partir daí você se acende a partir daí você se ilumina a partir daí você está gerando dentro de você uma nova força potencial de emoção uma nova força potencial de criação fazendo com que você simplesmente gere a energia consequente a uma nova história de vida deu pra ficar claro isso ou seja tudo ocorre de dentro pra fora nada ocorre de fora pra dentro circunstâncias que ocorrem de fora e que nos abalam é simplesmente uma forma que nós entendemos como as melhores reações ou reagimos inconsequentemente e vamos inconscientemente na verdade e vamos absorvendo isso pra dentro de nós assim nós estamos então gerando uma consciência negativa sobre nossas vidas a partir do momento em que você fortalece dentro de você a pessoa que você quer se tornar quem você quer ser o que você gostaria de fazer o que você gostaria de realizar quais são as coisas incríveis e maravilhosas que você gostaria que acontecessem na história da sua vida quando você fortalece dentro de você esta consciência os acontecimentos externos se desdobram de uma forma mais positiva e aqueles que acontecem que não nos agradam nós simplesmente reagimos de uma forma diferente entendemos como aprendizado e crescimento para que nós continuemos nossa jornada em torno de nos tornarmos quem nós gostaríamos de ser quem nós gostaríamos de ser a vida que nós gostaríamos de ter isso blinda você isso gera uma potência interna que faz com que você simplesmente avance em direção a realização de uma nova história de vida criar esta consciência é simplesmente repetir para você visualizar enxergar da mesma forma que os atores fazem quando estão interpretando quem você gostaria de ser quem é quem é a pessoa que você gostaria de ser em todas as áreas da sua vida ou seja a respeito da sua saúde a respeito da sua harmonia interna a respeito do seu desenvolvimento profissional do seu desenvolvimento pessoal das suas condições financeiras dos seus relacionamentos quem dentro de você você gostaria de ser então é um trabalho de autoconsciência eu sou isso eu sou isso eu sou essa pessoa é um novo comando que nós damos porque no presente momento contando a história que nós estamos contando há tantos anos nós estamos simplesmente criando uma consciência de personalidade negativa e isso faz com que nós geremos consequências negativas para a nossa vida tudo vai ocorrer em decorrência da consciência que você cria sobre quem você é ou sobre quem você gostaria de ser quando você começa a sonhar com a pessoa que você pode se tornar aí sim você vai criar a consciência do eu sou eu sou aquela pessoa que eu sonho em me tornar eu sonho esse ser humano eu sonho em ser esse ser humano eu sou esse ser humano que eu sonho em me tornar essa pessoa repleta de felicidade repleta de amor repleta de luz repleta de alegria que está explodindo de amor nessa terra eu sou essa pessoa eu sou essa pessoa você começa a trabalhar uma nova forma de consciência dentro de você sobre quem você é então você vai determinar quem você quer ser porque o que você está determinando hoje é simplesmente uma consequência do tudo que já lhe aconteceu para trás e que não lhe serve para mais nada a não ser que você já esteja explodindo de amor na terra se você não estiver repleta de felicidade repleto de amor repleto de alegria todo prontinho para poder realizar teus sonhos significa que você está vivendo a sua consciência de quem você se tornou mediante a sua história passada corta corta hoje nós vamos começar a contar uma nova história hoje nós vamos começar a contar a história que nós queremos contar hoje nós vamos começar a contar uma nova história muito mais em acordo com quem nós gostaríamos de ser com a vida que nós gostaríamos de ter é só você trabalhar esse essa internalização da sua consciência diferente em acordo com essa nova pessoa com esse novo ser humano com essa nova história que você quer contar se você internaliza isso se você traz isso para dentro de você constantemente o desdobramento é tão certo quanto o funcionamento da lei da gravidade é tão certo quanto isso você está se tornando uma nova consciência você está se tornando um novo ser humano você está se tornando uma nova pessoa uma nova pessoa vai contar uma nova história é uma consequência natural absolutamente natural então eu duvido que tenha alguém aqui que esteja trabalhando uma consciência negativa de forma proposital e consciente eu adoro ser uma pessoa triste eu adoro ser essa pessoa ansiosa preocupada nervosa e repleta de medo ai como eu amo ficar com medo duvido duvido na verdade o que você quer dentro de você eu amo ser a pessoa mais feliz desse mundo eu amo ser uma pessoa repleta de felicidade tem coisas que eu amo fazer que eu quero fazer na minha vida tem coisas que eu gosto quando acontecem na minha história tem uma vida que eu gostaria de vivenciar tem uma vida que eu amo se ela se desdobrasse pra mim então eu começo a gerar uma nova consciência eu sou a alegria a felicidade a paz o amor a plenitude eu sou a prosperidade eu sou o trabalho que eu amo fazer eu sou a pessoa que acorda explodindo de alegria nessa terra eu sou a pessoa que se levanta já repleta de felicidade já repleta de amor eu sou uma pessoa absolutamente repleta de felicidade de amor de alegria eu sou essa pessoa eu começo a gerar uma consciência diferente de quem eu sou determinando a minha nova personalidade que nada mais é do que a pessoa que você é de verdade em essência não a pessoa que foi construída no passar dos anos em decorrência das experiências e da forma como você registrou dentro de você essas experiências criando essa consciência poderosa potente dentro de você você simplesmente está em acordo aí funcionando positivamente a teu favor em acordo com uma lei universal de que tudo que acontece em nossas vidas vem de dentro para fora nós simplesmente tirando de dentro de nós o melhor extraindo potencialmente uma consciência de muita felicidade de muito amor de muita alegria nós vamos reagir melhor as coisas que nos acontecem lá fora e vamos simplesmente ir nos tornando essa pessoa que nós estamos construindo conscientemente dentro de cada um de nós entendeu então nós vamos criando imaginando botando dentro da nossa consciência quem nós queremos nos tornar quem nós queremos ser e essa pessoa que nós vamos nos tornar vai contar uma história diferente de vida é simples assim é tudo de dentro para fora nosso mundo exterior reflete nosso mundo interior se eu então trabalho o meu mundo interior para que ele seja repleto de luz repleto de amor repleto de felicidade porque eu estou imaginando criando enxergando quem eu gostaria de ser na minha vida quem eu gostaria de ser na minha vida quais são os meus sonhos os meus desejos como ser humano quem eu gostaria de me tornar assim eu simplesmente estou gerando os desdobramentos necessários ocasionais naturais para uma nova história de vida primeiro eu me torno depois a vida conflui com isso que eu me tornei primeiro eu sou depois que eu sou a vida se desdobra em favor de quem você estabeleceu que você é que você gostaria de ser que você se tornou então primeiro nós somos depois as coisas acontecem a grande dificuldade do ser humano é simplesmente tentar reagir ao externo sem mudar a sua consciência de quem ele é então quando nós estamos com uma consciência sobre quem nós somos frágil de certa forma abarcada aí com todos os nossos problemas e dificuldades internas nós simplesmente não conseguimos dar conta de nada fora é um estresse interno e um estresse externo é reflexo o universo é um grande espelhamento o universo é um grande espelhamento se você gera dentro de você uma consciência poderosa de quem você é o universo é um espelhamento ele vai atrás de corresponder a quem você se tornou conscientemente a consciência vem do eu sou essa pessoa eu sou essa pessoa que eu sonho em me tornar eu sou esse cara essa cara que eu sonho em me tornar e assim eu vou gerando essa consciência absorvendo todo dia toda hora todo momento eu vou me lembrando disso e gerando essa consciência lembrando disso e gerando essa consciência assim eu vou me acendendo cada vez mais assim eu vou construindo esta nova personalidade que vai contar uma nova história dá um corta hoje é corta para a história do passado para a consciência que você criou sobre esta falsa pessoa que hoje você é não que você seja falsa de jeito nenhum mas a consciência que você criou sobre você não corresponde a sua verdadeira essência a quem você é de verdade não corresponde a verdade é que você quer explodir de felicidade na vida a verdade é que você quer explodir de amor nesta terra a verdade é que você quer ser a pessoa mais radiante mais espetacular mais maravilhosa que já pôs os pés nesse planeta terra essa é a sua verdade essa é a sua essência é isso que está dentro de você então começa a construir essa personalidade que é decorrente dessas intenções maravilhosas que estão aí morando dentro de você dentro de cada um de nós esta vontade de se tornar essa pessoa absolutamente incrível radiante iluminada feliz repleta de coisas maravilhosas em sua vida começa a construir essa consciência verdadeira das suas verdadeiras intenções e vontades porque é isso que você é em essência você só não construiu essa consciência você gerou uma consciência falsa indeterminada aí pelos acontecimentos da nossa vida e pelo nosso não conhecimento sobre como a nossa consciência sobre quem nós somos é tão importante para a história de nossas vidas então a parada é mais ou menos isso aí deixa eu pegar aqui o que vocês estão jogando aqui ser para ter essa é a ordem que eu acredito perfeito Andréia primeiro precisamos nos tornar depois nós vamos fazer depois nós vamos ter é que nem nós aprendermos a dirigir um carro por exemplo é que nem o processo de um ensaio de espetáculo primeiro nós criamos o personagem depois nós ensaiamos e aí o espetáculo acontece primeiro você cria quem você quer ser primeiro você cria essa pessoa repleta de luz repleta de alegria repleta de felicidade cria dentro de você essa pessoa depois você vai começar a praticar a ser essa pessoa e logo à frente você vai ter se tornado conscientemente essa pessoa você simplesmente rasgou a casca da semente você simplesmente já se tornou uma árvore no caso quando nós imaginamos nós estamos quebrando a semente a casca quando nós começamos a ensaiar nós estamos criando as raízes quando nós começamos então a nos tornar nós rompemos a terra e nós vamos desabrochar numa linda flor ou numa árvore maravilhosa que vai gerar lindos frutos é isso que nós esse é o processo para a nossa verdadeira transformação para que nós possamos contar aí uma nova história esse é o processo a consciência de quem você é de quem você quer ser ou seja eu sou essa pessoa começa a criar uma nova consciência começa a criar uma consciência mais em acordo com quem você é o que você gostaria de fazer quais são as coisas maravilhosas que você gostaria que ocorressem aí no correr da sua vida é simplesmente isso é vou levar para a vida a cena da cachoeira todas as vezes os pensamentos chegarem sobre o que falaram de mim serão transmitidos da mesma forma que você trabalhou neles perfeito caralzinha transbordar exatamente Priscila transbordar é exatamente isso é isso aí temos que acreditar que podemos ser alguém melhor para a gente mesmo e para os outros perfeito Sandrinha perfeito aquela fala de você na cachoeira conversando no pensamento com as pessoas que falaram de você tem que virar cena do ponto de virada que fala de você na cachoeira conversando no pensamento ah sim perfeito Elzinha perfeito a transmutação lá do pensamento positivo para o pensamento negativo quando entendi que primeiro preciso ser para fazer assim ter tudo mudou em minha vida maravilha Edson perfeito deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nova fase folha em branco é isso Elayne perfeito perfeito parece difícil mas com a prática constante tudo fica mais simples bora praticar se sentir repleto de amor nessa terra perfeito Claudinha o que acontece são os ensaios como é que um ator se apresenta sem ter ensaiado como é que a gente cria um filme sem nós termos planejado escrito um roteiro preparado os atores ensaiado as coisas todas como um espetáculo de teatro se forma se as pessoas não ensaiam Claudinha imagina você aprende imagina que você não sabe dirigir um carro você não sabe dirigir um carro tá lá quando você era uma linda garotinha você não sabia dirigir um carro imagina você sentar simplesmente e alguém te falar agora vai dirige aí né então quer dizer você não passou o processo de treinamento você não passou o processo de aprendizado hoje você dirige um carro Claudinha como se fosse como se você bebesse água você nem repara se você tá passando marcha ou seja você se tornou uma motorista você se tornou uma motorista como foi esse processo em primeiro lugar você aprendeu teoricamente vamos dizer assim em segundo lugar você praticou em terceiro lugar você virou você se tornou é assim que nós fazemos com o nosso processo de nova criação de consciência primeiro nós criamos uma consciência sobre quem nós somos segundo nós praticamos e vamos botando isso em prática terceiro nós nos tornamos essa pessoa que nós criamos dentro de nossas consciências a consequência disso uma nova história uma nova história completamente diferente uma história em que você simplesmente esteja vivenciando mais em acordo com aquilo que você sonhava pra você e esse processo ele não para depois você vai gerar uma outra nova consciência depois você vai de novo recomeçar e recontar a sua história nós vivemos num universo pleno de movimento de transformações de mudanças constantes e o tempo inteiro nós ficarmos presos encalacrados conscientemente numa presos numa consciência que nós viemos trazendo e construindo dos nossos passados sem o conhecimento tudo bem desculpa plausível a gente não sabia que nós tínhamos esse poder todo dentro de cada um de nós não sabíamos que tínhamos o potencial absolutamente verdadeiro de nos transformarmos em novas pessoas mas agora nós temos é escolher o personagem é se enxergar explodindo de amor nessa terra é ter a consciência eu sou essa pessoa que vai rasgar esse planeta ao meio de tanto amor de tanta felicidade de tanta alegria eu sou essa nova pessoa essa pessoa que eu sou vai contar uma nova história de vida e nós já vivemos isso inconscientemente desde lá de trás nós viemos nos transformando até chegar hoje só que nós não sabíamos nós não não tivemos o direcionamento nós não demos direção para essas transformações e acabamos nos tornando isso aí que nós estamos vivenciando hoje isso aí que nós nos encontramos hoje então é fundamental você gerar uma nova consciência é preciso ser com sentimento o que acontece quando nós criamos esta imagem esta nova consciência de quem nós queremos ser você como estará em acordo com quem você é de verdade você vai explodir de amor de felicidade pelo simples fato de você criar uma nova consciência um novo eu sou quando eu crio um novo eu sou eu sou uma pessoa que faz não sei o que maravilhoso eu sou uma pessoa que tem que faz exercícios que acorda de manhã feliz da vida eu sou a pessoa que tem relacionamentos deliciosos eu sou a pessoa que gosta de viajar o mundo eu sou a pessoa que isso eu sou a pessoa que aquilo quando você vai gerando essa nova consciência do seu novo eu sou as emoções decorrentes dessa criação de uma nova consciência enraizada ligada com quem você é de verdade isso vai eclodir em emoções potenciais você vai explodir de energia de vontade de fazer de vontade acontecer porque você está se tornando essa pessoa nova você está se tornando este novo eu sou e assim você simplesmente vai rasgar o planeta ao meio por conta das emoções maravilhosas que vão ser geradas dentro de você porque tua alminha vai ficar feliz pra burro que vai falar assim você acordou finalmente você está se conscientizando de quem você é de verdade você está acordando você está despertando você está saindo de um estado de sonambulismo que você viveu durante muito tempo na sua vida em que você simplesmente era uma mera reação humana a tudo que lhe acontecia agora você é uma intenção humana você é uma ação humana você quer se tornar você vai estabelecer uma nova consciência pra você e isso vai transformar a sua história isso vai fazer você recontar a sua vida isso vai fazer com que você se torne uma nova pessoa então chega hoje é o dia do corta das nossas histórias passadas por quê? porque simplesmente nós estamos abandonando a consciência antiga de quem nós nos tornamos pra criar uma consciência nova de quem nós queremos ser a brincadeira é essa brincadeira é essa uma nova identidade baseada no que desejamos para o nosso querer perfeito Silvia exatamente uma nova consciência baseada em quem a sua essência quer que você seja de verdade de verdade tá a partir daí você está simplesmente se harmonizando com tudo né sou hoje uma pessoa que inspira conhecimento e expira prática parabéns Edson é isso aí nós vamos criando essa nova consciência quem eu sou quem eu quero ser quem eu gostaria de me tornar quem eu sou de verdade não quem eu me tornei por conta da minha história mas quem eu quero ser de verdade como eu quero estar amanhã o que eu quero estar fazendo como eu quero que seja a minha vida como eu quero que sejam os meus dias aonde estão meus sonhos minhas vontades essenciais aí você vai gerando uma revolução dentro de você dia 24 é o dia do basta coragem e voo é isso aí Andréia quanto mais você fortalecer dentro de você essa nova consciência quanto mais você se transformar nessa nova pessoa as consequências vão acontecendo naturalmente você nem vai precisar partir pra dentro com muita luta porque já não é mais o você antigo que está lutando contra condições atuais mas um você novo que está gerando causas novas consequências diferentes então a vida naturalmente vai se desdobrando porque ela quer que você simplesmente se torne quem você conscientemente firmou que você gostaria de se tornar é mais é exatamente isso é sexta-feira o dia do basta obrigado amigo Edson eu sou uma ronça é isso aí Carol eu sou uma florzinha eu gosto de ser perfume impregnar a mente perfeito meu amor já imaginei tudo isso perfeito eu sou um passarinho livre e feliz que manhã de sexta-feira você sabe o que eu estou falando como eu merecia ouvir isso esses dois eu que eu tenho que ser tenho que fazer perfeito meu amor uma nova história faz a diferença eu quero papel principal perfeito perfeito estou nascendo uma nova versão em amor pra mim você está só dentro da cachoeira e pensou tanto antes que estava na cachoeira com você perfeito Carol perfeito na verdade é a história da transmutação do pensamento negativo pro pensamento positivo Carol essa história ela foi contada mas eu acho que está lá no curso só não sei se você já está vendo lá os vídeos do curso deve ser por isso que você lembrou ou nos vídeos muito antigos mas se você me der um toque aí eu relembro essa história hoje na live da noite tá que essa história é muito interessante pra gente conseguir fazer a transmutação dos pensamentos negativos pros positivos é muito gostosa mesmo então pessoal cria a nova consciência quem eu sou quem eu sou de verdade criando essa nova consciência você vai se tornar esta nova pessoa se tornando esta nova pessoa você vai gerar uma nova história pra sua vida chega daquela história antiga chega daquele filme antigo que nós estávamos contando agora é a história de dar passos largos em direção ao contar de uma nova história de uma nova vida é só você gerar dentro de você uma nova consciência uma conscientização quem eu sou é tudo de dentro pra fora o que você estabelecer pra você como uma consciência é exata e perfeita de quem você gostaria de ser assim será a história da sua vida tá não fui eu que inventei isso isso é uma lei natural da existência da vida tá no nosso planeta tudo vem de dentro pra fora a forma como nós nos conscientizamos de quem nós somos vai gerar as consequências dos frutos que virão na sua vida é exatamente dessa forma que funciona papel preto e branco nunca mais colorido é isso aí exatamente Roseni vale escrever vale imaginar vale sonhar o importante é criar esta consciência e se aproximar dela todo dia todo dia buscando o reforço da consciência de quem você é de verdade não essa pessoa que foi construída em decorrência de tantos acontecimentos chega acabou esse filme antigo chega essa foi a história que você contou até o dia 24 de setembro de 2021 a história a partir de hoje tá a partir de hoje é uma nova história uma nova história gerada por uma nova pessoa que tem uma nova consciência de quem ela é de verdade pessoal 10 horas e 6 minutos espero que eu tenha sido útil espero que eu tenha ajudado muito obrigado aí por vocês me darem coisa tão preciosa da vidinha de vocês que é o seu tempo muito obrigado por isso espero de coração que de alguma forma nós tenhamos aí iluminado nossos coraçõezinhos iluminado nossas alminhas tá e que vocês pratiquem lembra que todo conhecimento sem prática se torna nuvem no céu pratica corre atrás disso bota essa semente na tua mente que ela vai florescer que ela vai gerar aí uma uma natural crescimento dentro da sua mente joga essa semente na tua mente e fica com ela que você vai ver que você vai trabalhar aos poucos e vai conseguir resultados absolutamente incríveis hoje é o dia do ponto de virada hoje é o dia de nós mudarmos aí a história do filme de nossas vidas muito obrigado por vocês estarem aqui que todos tenhamos um dia 24 de setembro do ano de 2021 maravilhoso explosivo repleto de amor repleto de felicidade que todos nós rasguemos o planeta terra ao meio às 19 horas eu estarei aqui de novo tá 19 horas vou tá aqui de novo tá insistentemente pra poder iluminar o coraçãozinho e fazer aí brilhar a alminha de todos vocês tá muito obrigado mesmo espero ter ajudado espero ter sido útil tá mas cria esta nova consciência quem você quer ser quem eu sou de verdade e isso vai gerar todos os desdobramentos possíveis na tua vida acredita parte pra dentro faz esse trabalho ensaia e logo logo o espetáculo maravilhoso de uma nova história da vida vai começar a acontecer aí pra vocês todos tá pessoal muito obrigado mesmo sistema de ativação reticular faz maravilhas perfeito da Freire muito obrigado Nil de Jardim muito obrigado Andreinha Marçal Sávio Lima muito obrigado Roseni Carol Elzinha muito obrigado Paula Calhau muito obrigado Sandrinha Chagas Deijas muito obrigado Elvira muito obrigado Fridinha Tereza Ort Patrícia Boscaiano bora praticar Ana Paula Nascimento muito obrigado Vandinha um beijo Roseninho um beijo Gilmar Rodrigues um beijo meu irmão muito obrigado Gilmar pelo carinho muito obrigado Tereza Naninha muito obrigado Claudinha um beijo minha querida muito obrigado Ivone muito obrigado a todos vocês aí Luaninha vambora quem fica parado é poste perfeito Luana é isso aí garota um beijo pra todos vocês Silvinha Quetz um beijo pra todos vocês Julinha espadachine um beijo um beijo Júlia pra todos vocês um dia absolutamente maravilhoso repleto de amor muito obrigado muito obrigado muito obrigado obrigado